Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Oriente Jus. Está começando mais um episódio. E hoje, no 14º episódio da Lei 6.404, nós vamos dos artigos 151 até o artigo 160. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Galera, também acesse nossas outras plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Anchor. E vamos lá. Renúncia. Artigo 151. A renúncia do administrador torna-se eficaz em relação à companhia desde o momento em que ele for entregue à comunicação escrita do renunciante e em relação a terceiros de boa-fé, após arquivamento no registro de comércio e a publicação, que poderão ser promovidos pelo renunciante. Remuneração. Artigo 152. A Assembleia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. Parágrafo 1º. O Estatuto da Companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% ou mais do lucro líquido pode atribuir aos administradores participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem um décimo dos lucros. Artigo 190. Prevalecendo o limite que for menor. Parágrafo 2º. Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata o artigo 202. Seção 4. Deveres e Responsabilidades. Dever de Diligência. Artigo 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Finalidade das atribuições e desvio de poder. Artigo 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. § 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para a defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres. § 2º É vedado ao administrador. A. Praticar ato de liberalidade à custa da companhia. B. Sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia ou usar em proveito próprio de sociedade em que tem interesse ou de terceiros os seus bens, serviços ou crédito. A. C. Receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da Assembleia Geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo. § 3º As importâncias recebidas com infração ao disposto na linha C do § 2º pertencerão à companhia. § 4º O Conselho de Administração ou a Diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participa a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais. Dever de lealdade. Artigo 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reservas sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado. Inciso 1. Usar em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo, para a companhia as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo. Inciso 2. Omitir-se no exercício ou proteção dos direitos da companhia ou visando a obtenção de vantagens, para si ou para a outra. Deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia. Inciso 3. Adquirir para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário a companhia ou que a esta tensione adquirir. § 1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para a outra, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários. § 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. § 3º A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com infração do disposto nos § 1º e 2º, tem direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que, ao contratar, já conhecesse a informação. § 4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem para si ou para a outra, no mercado de valores mobiliários. Conflito de interesses Artigo 156 É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com ou da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. § 1º Ainda que observado o disposto nesse artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecerem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros. § 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável e o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido. Dever de informar Artigo 157 O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo de que seja titular. § 1º O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à Assembleia Geral Ordinária a pedido de acionistas que representem 5% ou mais do capital social. A Línea A O número dos valores mobiliários de emissão da companhia ou de sociedades controladas ou do mesmo grupo que tiver adquirido ou alienado diretamente ou através de outras pessoas no exercício anterior. A Línea B As opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no exercício anterior. A Línea C Os benefícios ou vantagens, indiretos ou complementares, que tenha recebido ou esteja recebendo da companhia e de sociedades coligadas, controladas ou do mesmo grupo. A Línea D As condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela companhia com os diretores e empregados de alto nível. A Línea E Quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia. § 2º Os esclarecimentos prestados pelo administrador poderão, a pedido de qualquer acionista, ser reduzidos a escrito, autenticados pela mesa da Assembleia e fornecidos por cópia aos solicitantes. § 3º A revelação dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem. § 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à Bolsa de Valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. § 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação. § 1º Aline-a-e Ou deixar de divulgá-la. § 4º Se entenderem que sua revelação porá em risco o interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou, por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso. § 6º Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente nos termos e na forma determinados pela Comissão de Valores Mobiliários a esta e as Bolsas de Valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, as modificações em suas posições acionárias na companhia. Responsabilidade dos administradores Artigo 158 O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade em virtude de ato regular de gestão. Responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder. Inciso 1 Dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo. Inciso 2 Convelação da lei ou do estatuto. § 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela de ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no Conselho Fiscal, se em funcionamento ou à Assembleia Geral. § 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. § 3º Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trato o § 2º ficará restrita, ressalvado e disposto no § 4º aos administradores que, por disposição do estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres. § 4º O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor, ou, pelo administrador competente, nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato à Assembleia Geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável. § 5º Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para outra, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto. Ação de responsabilidade Artigo 159 Compete à companhia, mediante prévia deliberação da Assembleia Geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. § 1º A deliberação poderá ser tomada em Assembleia Geral Ordinária e, se prevista na ordem do dia, ou for consequência direta de assunto nela incluído, em Assembleia Geral Extraordinária. § 2º O administrador ou administradores contra os quais deva ser proposta a ação ficarão impedidos e deverão ser substituídos na mesma Assembleia. § 3º Qualquer acionista poderá promover a ação se não for proposta no prazo de três meses da deliberação da Assembleia Geral. § 4º Se a Assembleia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5% pelo menos do capital social. § 5º Os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à companhia, mas esta deverá indenizá-lo até o limite daqueles resultados de todas as despesas em que tiverem corrido, inclusive correção monetária e juros dos despêndios realizados. § 6º O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador ser convencido de que este agiu de boa fé revisando ao interesse da companhia. § 7º A ação prevista neste artigo não exclui a que coubera o acionista ou o terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador. Órgãos técnicos e consultivos Artigo 160 As normas desta sessão aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos criados pelo Estatuto com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores. Galera, é isso aí. Esse foi o 14º episódio da Lei 6.404 que trata das sociedades por ações. Se você chegou até aqui deixe seu like compartilhe com seus amigos e até a próxima. Um forte abraço e tchau! Tchau!